Carnaval é um evento forte, que move muita gente, que move muito essa questão cultural e decidimos ter esse carnaval na ordem do investimento que tinha previsto para esse ano. Nós conseguimos manter o carnaval, inovar e ainda fazer abaixo do que estava previsto. Aqui estava previsto algo em torno de R$ 500 mil, nós iríamos fazer com R$ 450 mil, fazendo algo diferente, inovando e garantindo esse apoio às agremiações. Desse dinheiro de R$ 450 mil são investidos R$ 174 mil para as agremiações, que é justamente onde essas pessoas receberão essas ajudas e poderão fazer seu figurino, fazer suas troças, seus desfiles, suas escolas de samba. Então nós teremos um grande carnaval em nosso ano. Uma das oportunidades para o investidor no Ceará, daqui a pouco, aqui na estação, é a transferência do distrito das agremiações. A gente vai fazer uma das agremiações para o comércio. O camarote deverá ser montado ali e aqui bancada nas imediações do Memorial da Resistência e depois dois trios elétricos farão a animação dos fotos que estiverem presentes na festa, de forma que as atrações, ao invés de plantarem como fixo, aqui na estação da Zona, na suaится a transcrição 2, que ele permite isso a Leram que ganha o nosso rosto e o Mainblas. Um companheiro, meu dito, feita literalmente, e ele ligou o seu lugar que é o seushireman e seu desarme final. Tudo bem. Obrigado.